Olá gente, tudo bem com vocês? Como está tudo joia? E hoje eu venho aqui mostrar para vocês como temperar uma carne de porco ou pernil, como vocês quiserem chamar aí na sua região. Desde já eu agradeço aqui a sua visita e peço para você, se você curtiu esse conteúdo, você dá aquele joinha maroto, entendeu? Que estará me ajudando ao crescimento do meu canal. Bem gente, aqui ó, está a carne de porco, entendeu? Eu já lavei, já perfurei ela, mas eu vou ensinar para vocês, ó. Já foi lavada, aí você vem com uma faquinha e vai perfurando assim, ó. É muito simples, muito fácil, mas tem muita gente que não sabe, né? Então, estamos aqui para a gente estar ensinando. O corinho aqui, ó, está fresquinha essa carne de porco. Essa carne de porco foi comprada hoje. No liquidificador eu vou usar pimenta de cheiro, cebola, alho, ó. A quantidade aqui eu estou usando 2, 4, 5, 6 e uma cebola e pimentão. Então, vou colocar tudo no liquidificador aqui, ó, tudo no liquidificador. Vou usar vinagre, um copo de vinagre, porque ali o pernil ou carne de porco tem uma quantidade boa, né? Vou usar churichurri e maria braga e sal. E vamos bater tudo no liquidificador. Pimenta do reino também, gente. Agora eu vou colocar tudo lá no liquidificador e sal a gosto e vamos bater. Fazer aquela batida para estar jogando em cima do nosso penil temperando, tá bom? Aguarde aí. Bem, gente, está aqui a carne de porco já lavada, já perfurada, entendeu? E eu vou, mostrei lá para vocês que eu bati tudo no liquidificador, fiz um temperinho e agora minha mão está limpa. E agora eu vou colocar tudo aqui, ó. Olha só, que tempero bonito, olha. Aí, o que que vocês vão fazer? Aqui tem que ser com a mão mesmo, tá, gente? Ó, ó. Vai ficar aqui, ó, curtindo esse tempero, entendeu? Para a carne de porco ou seu penil ficar bem suculento, bem maravilhoso. Aí você deixa aqui, você pode estar fazendo de um dia para o outro para estar aí curtindo o tempero. Você prova para ver se está ao seu gosto de sal. Vocês podem estar colocando qualquer temperinho, até... É... Se você gostar de estar colocando aí... É... Aí eu vou deixar aqui, ó, descansando. Uma hora e meia. Aí ele já está com tempero bem... É... Gostoso, a carne vai ficar macia. Aí é só você retirar dessa travessa aqui, colocar numa forma... Utada com um pouco de óleo e colocar para assar. Essa é a dica do Ladielane Maia. Espero que você goste deste conteúdo. Entendeu? Compartilhe com seus amigos e familiares. Essa é uma carne que é bem acessiva. Você pode estar aí utilizando aí nas festas natalinas, virada de ano. E fazer ela que fica bem suculenta. Tem várias receitinhas muito bacanas, muito gostosas para você estar fazendo sua ceia de Natal. Vou deixar uma mensagem para vocês. Nunca desiste do seu objetivo. Faça tudo com amor e apresenta ao nosso Senhor Jesus Cristo. É com o Ladielane Maia e agradeço a todos vocês. Fique com Deus. Fique com Deus.